Hello galera, eu sou Cássia Raquel e estamos mais uma vez no Dós de Loucuras, nossa válvula de escape E hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha, brincadeirinha do sussurro, é isso? Desafio do sussurro, consiste em que eu vou estar ouvindo uma música bem alto, bem no fundo do meu ouvido E minha amiga vai falar umas palavras, eu vou ter que fazer a leitura labial e vai sair qualquer coisa A festinha, a festinha tá dando no coro Tem F aí com certeza A festa, não é a festa, tá rindo? Café com leite é gostoso Uma coisa assim Perdeu, próximo Tem uma árvore de bochecha Tem uma gaveta É, só consigo entender, tem uma árvore na bochecha Uma afta Hã? Uma afta Putz, não entendi nada Tem um centro de salgado Eu sou obrigada Não, faz mais uma Os filhos pequenos foram assaltados Me dá um saco de pipoca Isso, acertei Eita, não Entendi só escafedeu Ouviram do Escravidão É o fim da escravidão Nossa gente, eu vi bem alto a Britney Os Black Sweet Boys Eu tô bem anos 90 agora Ah, até que eu não fui tão mal assim não, hein Até que eu fiz bem as leituras labiais Eu acho que eu faço muito isso Na vida É prestar atenção na conversa dos outros Tô louca Gente, obrigada por estar participando comigo Dessas minhas loucuras Eu falei que ia ser loucura, hein Vocês não acreditaram Até o próximo vídeo Tchau, tchau